Olá pessoal, meu nome é Luiz Klaes, sou o idealizador do canal no YouTube O Piano e o Mundo. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu canal, que é feito com muito carinho para todas aquelas pessoas que curtem e amam o piano, assim como eu. Esse instrumento tão maravilhoso que vem encantando pessoas pelo mundo afora. Não são mega produções, mas eu garanto a você que for acessar o meu canal, você verá um conteúdo de boa qualidade. Os vídeos são postados regularmente todas as semanas, às terças, quintas e sábados. E é um canal feito para todo o público. Muitas pessoas que já acessaram e se inscreveram no meu canal me deram retornos incríveis. Desde pessoas que relaxaram um pouquinho após um dia estressante de trabalho, até mesmo pessoas que tiveram uma dor, uma angústia aliviada, pessoas com depressão que passaram a se sentir um pouco melhor. E o depoimento mais marcante foi de uma pessoa com uma filha, uma criança, que estava passando por um momento difícil, com sintomas de convulsão. E essa pessoa, num momento de desespero, nervosismo, como múltiplo recurso, resolveu colocar um vídeo no meu canal para essa criança ouvir. E essa criança começou a relaxar, começou a se acalmar, e com um milagre de Deus, a convulsão acabou na hora. São depoimentos, assim, que me motivam cada vez mais a seguir com esse canal, colocar mais vídeos para vocês curtirem, para vocês ouvirem, se sentirem melhor. Enfim, é isso que me faz seguir em frente. Eu agradeço a todos vocês que já se inscreveram, que já acessaram os meus vídeos. E a você que não conhece meu canal, eu convido a você a acessá-lo, ver alguns vídeos, e se esses vídeos impactarem você, tocar em seu coração, se inscreva. Clique no botãozinho vermelho de inscrever-se aqui embaixo do vídeo, curta os vídeos, deixe seus comentários. É muito importante você fazer todo esse procedimento, porque ajuda a difundir o meu canal, e os meus vídeos pelo YouTube, e outras pessoas também terem acesso. Agradeço de coração a todos vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, e aqui eu deixo uma frase. A música começa quando a fala termina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.